Oi meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo especialmente dedicado a você que vai se casar a você que conhece alguém que vai se casar, algumas noivas que estão procurando dicas de perfumes eu sei que eu não sou a pessoa mais indicada para falar em perfume para dia de casamento porque eu nunca me casei, mas tirando esse lado, eu sei que algumas pessoas gostam muito dos meus gostos em questão de perfume, confiam muito nas minhas dicas então para você que vai se casar, para você que está procurando um perfume especial para o dia de seu casamento eu vou deixar algumas dicas tiradas da minha coleção, tá certo? então assim, não posso dizer com todos os perfumes que existem no mundo por aí eu tirei alguns perfumes da minha coleção que eu acho que seriam legais para um dia de casamento e eu dividi esses perfumes em algumas categorias não as categorias do perfume, mas a categoria das noivas por exemplo, para as noivas tradicionais, aí eu escolhi alguns perfumes para as noivas mais românticas, aí eu escolhi outros para as noivas mais sofisticadas e elegantes, mais alguns e para as noivas que são mais jovens, mais descoladas e mais vibrantes eu escolhi outros perfumes então vamos lá? a primeira categoria são os perfumes tradicionais e para os perfumes tradicionais eu escolhi dois vejam que nessas escolhas minhas eu estou tentando incluir sempre um perfume que seja um pouco mais barato para que todos os tipos de noivas, para que todas as noivas, para todos os budgets, né? que a gente fala assim, para todos os orçamentos então algumas pessoas querem gastar um pouco mais com alguns perfumes outras não querem gastar tanto com os perfumes então vai ter dicas de perfumes mais caros e perfumes mais baratos no meio disso aí, tá certo? então o primeiro, o primeiro perfume que eu vou mostrar aqui seria para uma noiva tradicional seria esse aqui que é o Eau de Moselle da Givenchy esse é o de, acho que é 50ml, se não me engano não sei, não está dizendo aqui mas eu acho que esse é um de 50ml e ele é um Eau de Toilette, se não me engano também esse perfume, gente, ele é super tradicional esses dois que eu vou mostrar para as noivas tradicionais eles vão muito na mesma linha porque são aqueles perfumes que são clássicos são bem tradicionais não são perfumes ousados eles são perfumes bem, assim característicos de uma mulher tradicional, certo? então esse aqui é super tradicional ele tem aquele cheiro de rosas é um cheiro muito delicado ele é um cheiro muito fino ele tem um cheiro marcante esse perfume dura horas na pele ele é uma delícia não é tão caro eu achei ele muito gostoso eu acho que esse daqui seria um perfume maravilhoso para uma noiva tradicional não vou entrar em detalhes não vai ser resenha dos perfumes tá certo? de certo jeito, eu só estou dando as dicas e o segundo perfume que eu escolhi para uma noiva mais tradicional e de uma forma mais até mais barata foi o La Petite Fleur D'Or eu já fiz resenha desse perfume esse eu recebi da Paris Elysée para testar e eu fiquei completamente apaixonada, gente ele é um cheiro floral ele é um cheiro elegante ele é um cheiro clássico ele tem aquele toque amadeirado com um pouco de floral mas ele tem também um cheiro marcante ele tem alguma coisa de oriental também porque ele tem olde na composição e se vocês não sabem olde é aquela madeira que é usada em incenso então ele é um pouco incensado é um perfume muito marcante também fixa por muitas horas ele é muito gostoso é um dos favoritíssimos de Paris Elysée que eu tenho e não custa caro eu vi na época cosmética se não me engano ele está por menos de 40 reais é alguma coisa assim 39, 90 alguma coisa desse jeito é um perfume muito bom tem 100ml esse aqui vale super a pena um custo-benefício maravilhoso é um perfume que dura por muito tempo e ele é muito marcante muito elegante muito gostoso vamos agora para as noivas mais românticas então para as noivas românticas eu escolhi 4 perfumes o primeiro dele é aquele meu cheiro de amor de aconchego de felicidade de tudo que eu amo que é o Burberry esse daqui é... gente, eu já falei dele em tantos outros vídeos acho que vocês já decoraram tudo que eu acho dele, né? mas é aquele cheiro romântico ele é um cheiro que lembra aconchego que lembra um dia romântico com a pessoa que você gosta em um momento especial eu acho que esse perfume é muito gostoso muito quente é um perfume quente é um perfume aconchegante se você vai casar nessa época de inverno ele vai super bem porque ele é um perfume muito quentinho ele é um perfume que aquece é um perfume que vai trazer esse cheiro de coisa gostosa de aconchego de acolhimento muito bom outro perfume pra uma noiva mais romântica e esse é super romântico gente é o Escada Delicate Notes até pelo frasco vocês podem ver que ele tem uma aparência mais romântica que nem essa coisa mais fosquinha com liquidozinho rosa dourado tem tudo isso então se você é uma noiva bem delicada bem romântica bem fina bem feminina com certeza você vai gostar desse perfume vai ser muito 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 bom ele tem uma fixação muito boa ele é um delicado mas ele fixa por muito tempo e ele é uma delícia gente muito gostoso mesmo então tá aí uma dica mais para as noivas românticas outra dica que eu vou dar também que vai nos florais seria o Princesse Tamarina de Bourbon que também não é um perfume caro ele é um perfume muito bom muito baratinho esse é cento e pouco acho que cento e oitenta e poucos reais um frascão desse assim de cem ml ele é um floral branco muito fino muito elegante muito delicado e muito romântico gente ele tem um cheiro romântico ele tem um cheiro de buquê de flores então se você tá aí aquela noiva bem feminina bem delicada bem romântica usando um marina de bourbon com aqueles se você principalmente se o seu buquê tiver cores mais assim branquinha amarelinha rosinha essas coisinhas vai super bem nesse aqui e a outra dica também de uma forma bem mais barata para você usar se você não tá querendo gastar muito com o perfume seria o La Petite Fleur de Paris porque ele também vai nessa linha do floral branco ele tem aquele cheiro que lembra o marina de bourbon que lembra o jador que lembra o reverence também da marina é um perfume bem fácil bem tranquilo um floral branco muito gostoso bem delicado bem feminino para as noivas elegantes e sofisticadas eu escolhi claro que tem que tem a minha sofisticação em forma de perfume que é o Giacomo esse perfume eu acho que se eu fosse casar um dia eu acho que eu usaria o Giacomo porque o Giacomo é cheiro de sofisticação ele não é um cheiro doce ele é um cheiro seco ele tem um cheiro seco ele tem um cheiro sóbrio ele tem um cheiro sofisticado ele tem um cheiro elegante é aquele cheiro de festa pura assim elegantermo é um perfume maravilhoso que é uma uma joia da perfumaria esse aqui é um incrível eu já não vou cansar nunca de assim vomitar elogios para o Giacomo e o outro que eu escolhi para uma noiva elegante sofisticada é o bezevolet da Cartier porque esse perfume gente ele tem um cheiro sabe aquela pessoa que já nasceu elegante aquela pessoa que pelo jeito de andar de comer de falar de se sentar de tudo sabe aquela pessoa elegante por natureza e é isso que eu imagino então se você é aquela mulher que é elegante por natureza aquela mulher que por onde você passa você deixa seu rastro de elegância que você trata bem todo mundo você é uma pessoa muito fina você é uma pessoa muito delicada muito sofisticada que tem a elegância nata gente esse daqui é certeiro é um perfume maravilhoso ele é um perfume marcante ele é um perfume rico ele é um perfume chique ele é um perfume incrível maravilhoso mesmo eu tô economizando o máximo que eu posso esse aqui porque ele é bem caro esse aqui se não me engano foi o mais caro que eu tenho na minha coleção eu acho que eu paguei foi quase 639 reais se não me engano esse aqui de 100ml então ele é bem caro mas é um perfume que vale vale cada gota gente vale assim eu pagaria tudo novamente eu tô tentando economizar o máximo pra não comprar outro agora mas com certeza é um dos que eu quero ter novamente é o Bezevolet da Cartier então esse para as noivas sofisticadas e elegantes para as noivas descoladas jovens e vibrantes eu escolhi dois um mais caro e um mais barato o mais caro que eu escolhi foi o La Vieille porque ele tem um cheiro muito descolado é um cheiro bem vibrante é um cheiro jovem é um cheiro alegre é aquele cheiro assim feminino ele é bem doce ele é bem marcante ele fixa por muitas horas muitas amigas minhas já se casaram usando esse perfume então esse daqui ficou tipo queridinho das minhas amigas eu sei que ele já tá ficando um pouquinho batido que muita gente já conhece mas é um perfume que vale super a pena você ter na coleção e se você tá procurando um perfume descolado um perfume jovem um perfume agradável um perfume assim que vai fixar por toda a festa e você vai poder usar e assim ser bem marcada esse daqui vale super a pena é um perfume lindo é um perfume muito gostoso e é um perfume bem marcante e o outro que eu escolhi para uma noiva também bem descolada bem jovem bem assim vibrante também mas que não quer gastar muito foi o Billion Woman da Paris Elyse esse perfume gente ele é exatamente igual ao Lady Million de Paco Rabanne exatamente igual então se você gosta do Lady Million do Paco Rabanne mas você não quer gastar muito você quer ter aquele cheiro e um cheiro que vai durar que fixa bastante também na sua pele vai nesse aqui o Billion Woman eu acho ele muito gostoso eu acho ele muito elegante muito refinado e bem vibrante bem jovem bem descolado e ele é uma delícia gente uma delícia vale super a pena mesmo esse foi muito barato esse aqui vocês não vão acreditar não vão acreditar esse perfume eu paguei R$27,99 juro pra vocês comprei esse perfume num dia que eu estava indo numa farmácia comprar um remédio pra dor de cabeça porque eu estava morrendo de cabeça só que na hora que eu saí que eu ia comprei o remédio que eu ia saindo ele olhou pra mim assim piscou olhando assim peraí não vou aguentar ficar sem você aí quando eu vi que ele estava por esse preço gente em 100ml eu digo venha pra cá venha pra cá e não me arrependo de jeito nenhum ele é incrível maravilhoso ele fixa ele projeta ele é uma delícia é o mesmo cheiro do Lady Million então se você está querendo uma opção mais barata pra um perfume pra você se casar que tem esse cheirinho bem gostoso bem atraente bem jovem bem vibrante tá aqui o Belly Woman é uma ótima pedida pois é meus amores essas foram essas foram as minhas dicas de perfumes pra casamento então se você é uma noiva que está procurando algumas dicas de perfumes dá uma cheiradinha em algum deles aí pra ver se você vai se interessar por algum eu espero que tenha ajudado eu espero que vocês tenham se sentido mais confiantes de escolher o perfume de vocês do dia especial quase não sai do dia especial de vocês tá certo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo clica no joinha pra me ajudar na divulgação se inscreve aqui embaixo pra receber os próximos vídeos um beijo gigante fiquem com Deus e até o próximo tchau tchau